Para essa receita vamos precisar de um liquidificador, vamos precisar de uma laranja sem casca, vamos descascar, deixar ela pode ser com essa parte branca e não tem problema nenhum, uma fatia de mamão, pode ser formosa ou papaya, da grossura de dois dedos seu, uma fatia, 100 ml de água, 3 ameixas pretas. E essa receita vocês vão fazer assim, durante uma semana, pelas 10 horas da manhã de preferência, é o horário melhor que o organismo absorve todos os nutrientes, na hora que o nosso organismo trabalha para acolher os nutrientes da nossa alimentação, de tudo que nós estamos ingerindo. Então, durante uma semana, você vai tomar todos os dias, de preferência nesse horário das 10 horas, como eu falei. Após uma semana feito isso, você vai tomar a cada dois dias por 15 dias. Vai completar 15 dias, toma hoje, pula dois dias, toma de novo e é assim, tá gente? E eu tenho certeza que vocês vão se livrar de uma vez da sinusite, tá? Isso é certeza, comprovado, né? Que funciona mesmo. Eu espero que vocês gostem. Então, agora vamos dar início à nossa receita. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar as três ameixas pretas. Vamos colocar a laranja, a laranja, vamos cortar em quatro. Vamos tirar a semente da laranja, pode cortar pedaço grande assim, ó, corta ela assim. Tira a semente para não amargar e vamos colocar tudo dentro do liquidificador. Agora, uma mão. Vamos tirar as sementes. A casca. Também vamos colocar junto. Nós vamos bater tudo junto, a ameixa, o mamão, a laranja. Agora, vamos adicionar a água. 100 ml de água. E aqui, gente, nós não vamos bater até ele formar uma pasta, ficar muito fino. Nós vamos bater ele ligeiramente grosso, para ele ficar os pedacinhos. Bater grosseiramente, ele vai ficar os pedacinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vamos bater, vamos triturar, para ficar pedaçudo. Pronto, gente. E aqui está pronto a nossa... Olha como fica, fica pedaçudo. Você vai tomar um copo. Fica gostoso, gente. Ele fica com sabor, como se fosse uma vitamina. Olha como ele fica, ele fica pedaçudo. E eu vou tomar esse aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês gostem, tá? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.